Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Montpetipasson e dessa vez não tá rolando o resumo do blog, vai rolar vídeo resenha, só que pela primeira vez no Montpetipasson vou fazer resenha de um seriado, eu sempre faço resenhas escritas, já fiz resenhas em vídeo de livros, de filme, mas é a primeira vez que eu faço de um seriado, mas esse seriado eu acho que merecia falar dele em vídeo pra vocês entenderem um pouco dessa complexibilidade toda, esse mundo novo que se abre, e hoje o Poison Series desse mês vai ser sobre Marco Polo, a série original da Netflix que estreou em dezembro de 2014, e eu vi, assisti a temporada toda, a primeira temporada, e já tô aqui pra falar pra vocês por que que vocês têm que assistir esse seriado, e por que que me encantou de um modo geral esse seriado, um seriado bem diferente do que a gente tá acostumado, aliás, pelo menos pra mim, é um seriado que retrata uma cultura que eu não conheço muito, que é a China, junto com a Mongólia, porque é a briga dos dois impérios, vamos dizer assim, e contar um pouco das aventuras do Marco Polo quando era adolescente, né, um pouco mais jovem, talvez na faixa de uns 20 anos, que também era uma coisa que eu nunca imaginei, eu também não sabia desse lado, a gente só conhece a parte, a façanha dele já aqui, né, na questão do descobrimento, essas coisas diferentes, mas a gente sabe que ele veio de Veneza, a família era de mercadores, tinha toda essa questão da rota da seda e tal, então a série conta um pouco disso, na verdade, a série conta do Marco Polo em si, e o pano de fundo é a Mongólia junto com a China, essa briga dos dois territórios, e a gente vai acompanhando todos os esquemas, todas as maquinações, tanto do um lado quanto do outro, quanto dos outros personagens que vão sendo apresentados. Antes de começar a falar dessa série, eu quero colocar aqui a abertura, que começa nessa vibe bem calminha, é toda em desenho, né, tipo aquarela, essa coisa de pintura, como se fosse bem chinesa mesmo, essa coisa de pintar, de desenhar que os chineses têm, né, com a sua escrita, com o seu alfabeto, e é algo que realmente é bacana, é sutil, e tem essa pegada da música, talvez, não vou dizer que seja música mongólia, mas, foi diferente, eu acho que foi uma entrada bem diferente, é uma entrada bacana, que retrata o que vai ser a série aí, pra vocês entenderem um pouquinho. Então, um pouquinho da abertura, Depois, quando vocês estiverem assistindo a Netflix, vai. Começo dizendo que Netflix liberou a primeira temporada completa, direto, são 10 episódios, todo mundo que me acompanha, todo mundo que acompanha o Monquete Poisson nos seriados sabe que eu não sou muito de maratona, então eu não fiz maratona, eu não assisti os 10 episódios de uma vez só, aviso que os episódios são grandes, são quase uma hora de episódio, são bem grandes os episódios, boa notícia, eu acho que pra quem tá aprendendo inglês, quer ouvir as coisas em inglês, vale a pena, porque a maioria dos personagens, eles não são americanos, eles são personagens locais, então assim, a gente tem a Mongólia e a China, toda com um povo característico, né, não teria como, de repente, botar, tipo, louro de olhos azuis representando mongóis e chineses, e isso é uma coisa muito louca, então você vê, as pessoas realmente são, você, aos poucos, você começa a perceber a diferença entre os povos, quando tá em um lugar, no momento e no outro, então eles falam o inglês bem mais devagar, né, então assim, a gente consegue ouvir as palavras todas, as palavras não são faladas correndo, talvez os momentos mais difíceis, seja quando tá brigando, né, porque ninguém briga com tranquilidade, né, não, pode deixar, eu vou te matar, não, é aquela coisa com raiva, então nesses momentos é um pouco mais complicado, a gente escutar tudo o que eles falam, mas de um modo geral, a gente escuta muito bem as palavras, então eu acho que pra quem tá querendo fazer o listen, né, em inglês, querendo escutar, querendo treinar, vale, vale, vale essa, vale assistir, porque assim, o Netflix vem dublado, vem legendado, mas se você prestar atenção, você consegue distinguir as palavras, você consegue entender um pouco das gírias, as coisas que eles estão comentando, principalmente porque tem muita coisa a ver com guerra, né, galera, então, começa nessa dica. Segundo, a gente começa com a história do Marco Polo, afinal de contas ele é o protagonista dessa série, mas no final ele não é o protagonista dessa série, por quê? A história começa antes, na verdade no primeiro capítulo, antes dessa entrada aí bacana, começa com o Marco e a família dele, né, o pai e o tio, chegando no Império do Khan, que é onde a gente tem toda essa vibe, essa ideia dele lá, comentando toda essa grandiosidade do Império, e ele vai mostrar isso, ele quer pedir autorização lá para trabalhar na Rota da Ceda, blá, 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 só que na verdade, o pai do Marco Polo é um grande FDP, eu vou falar a verdade, eu odiei esse personagem, ele é um escroto, e para se livrar, ele deixa o Marco na corte, né, então o Marco a princípio entra na corte do Khan, como um, vamos dizer assim, um servo, alguém que está ali, tipo, cumprindo penitência, por causa do pai e do tio, entendeu? Ele é um menino, na série aí ele deve ter, entre uns 18 e 20 anos, ele sai de Veneza, porque ele quer, né, se aventurar com o pai, essa coisa bacana, tipo, oh meu Deus, eu quero estar junto com o meu pai, né, quero ser um grande mercador, enfim, quero levar o nome da família, só que o pai dele não é proibindo a oportunidade que tem de salvar e ferrar ele, e deixa ele lá, então ele fica como uma espécie de escravo, no, lá, na corte, e aí a gente começa a entender um pouco do que que é a corte do Khan, que a corte do Khan, provavelmente, talvez todo mundo só lembre, só saiba do nome do Jeijis Khan, que foi um grande nome, mas é uma dinastia, como, né, vamos dizer assim, todos os impérios e reinados e afins, né, passada pai pra filho, não sei o que, e etc, e até os últimos minutos do dia, e aí a gente tem o seguinte, começa um pouco essa briga, porque ele começa a se tornar uma pessoa que o Khan, que não é o Jeijis, na verdade é o avô desse Khan, começa a ficar interessado nele, porque ele é uma pessoa que ele começa a observar e falar as coisas de um modo mais franco, e ao mesmo tempo a gente percebe que a corte do Khan, ela traz milhares de pessoas que foram presas, são escravas, de outras terras que foram tomadas pelos cães, pelo Khan, e as pessoas estão ali não necessariamente por vontade própria, então tá sempre tramando, tem sempre picuinhas, tem sempre mimimi no meio da corte, né, então a gente começa a perceber isso, que apesar do Marco começar a ser, vamos dizer assim, importante, ele cria inimigos, e aí que a história vai começar a se desenvolver, evoluir em cima disso, em cima da corte, dessas pessoas que não querem o Marco, da briga da Mongólia com a China, porque a gente tem do outro lado a China com a muralha, né, que vocês conhecem, lá dentro a gente também tem brigas dentro das dinastias chinesas, pessoas que querem chegar ao trono, e pra isso vão, não vão usar de escrúpulos, né, não vão ser escrúpulos, né, vão ser pessoas que vão fazer qualquer coisa pra chegar lá, incluindo matar, roubar, mentir, e daí pra cima, ou daí pra baixo, a gente tem isso nas duas cortes, a gente tem essas mentiradas, a gente tem essas coisas muito, muito intensas dos dois lados, e é um, é um, foi uma série que ela me chamou a atenção, primeiro, por causa dessa questão histórica, que eu não conhecia, que eu, vamos dizer assim, não que eu não conhecia, mas eu nunca fui a fundo, segundo que, eu não sei vocês, mas eu sempre achei, quando eu era mais nova, eu sempre achava que as coisas eram meio estanques, esses povos, né, tipo, ah, a Grécia, os gregos, ah, morreram, sumiram, romanos, pá, né, chineses, pá, então, claro, quando eu comecei a estudar, depois ficou mais calma, né, a questão de você vai ficando mais velho, aí eu fui fazer, história da arquitetura, história da arte, e todos esses costumes, a gente percebe que todos eles existirão ao mesmo tempo, mas todo mundo estuda separado, porque se não, na linha do tempo de todo mundo vai pirar na batata, e a China, de um modo geral, a China, a Mongólia, o Oriente, ele nunca é tão, ele nunca tem tanto valor assim, então, isso foi muito bacana, porque você começa a ver os detalhes dessa parte de cultura, você começa a ver a questão de arquitetura, no meu caso, você começa a ver que, apesar das mulheres serem tratadas, talvez até como um pouco bizarro, porque a gente pensa hoje, elas eram literalmente objetos naquela época, a gente vê que elas são poderosas, né, algumas, então a gente vê que a Imperatriz do Khan, ela tem uma força muito maior, talvez seja ela que comande, e não o Khan, é ela que buzina no ouvido, mimimi, mimimi, né, a gente vê outras mulheres que são, vamos dizer assim, espiãs, sendo prostitutas, sendo, né, ah, vou dormir com o cara, mas na verdade eu estou escutando tudo, eu vou estar lá, sendo concubina, mas eu vou estar prestando atenção para reportar alguém, então assim, tinha esses pequenos, pequenos, pequenos macetes, pequenas coisas malignas, que a gente sempre acha que as mulheres não sabem de nada, as mulheres são seres frágeis, né, mas elas conseguem, nesse, nesses momentos, em outros também, durante a série, mostrar essa presença, a gente vê algumas coisas da cultura, que pode ser um choque para a gente que não está acostumado, mas é a cultura, então a gente, é difícil falar isso, né, mas às vezes a gente tenta entender e respeitar, não quer dizer que a gente aceite, é, e a gente começa a perceber essa briga, porque a briga, gente, a briga por território, a briga por, poder, a briga por terra, e tudo isso que leva, não importa qual é o canto do mundo que você está, se você tem, dinheiro, se você tem descendente, se você tem um lugar para tomar, para, vamos dizer assim, todo mundo está brigando, então, é, no fundo a gente tem um pouco isso, a gente tem essas brigas, a gente tem essas culturas sendo mescladas, a gente tem, esse, esse desejo de, vamos dizer assim, de nunca estar satisfeito com nada, né, vamos brigar por território, não, mas isso não basta, não basta, tem que ter mais, tem que vir mais, e é um lado, é o outro, então, tudo isso que acontece na corte, e, e é muito bacana, sabe, foi uma série que eu gostei muito, porque, é, são detalhes bacanas que foram mostrados, é uma história que a contada, que pouca gente conhece, como eu falei, eu não conhecia, vamos dizer assim, a parte jovem dele, a gente vê, que em alguns momentos, tem muito, muitas traições, e, e picuinha, como todo o reino, e as vezes, ele está no lugar errado, na hora errada, coitado, mas eu sempre penso, ele não pode morrer, né, porque senão, quando ele ficar mais velho, ainda tem muita coisa, para acontecer na vida dele, então, você sempre sabe, que não vai ser ali, que ele vai morrer, mas que o coração, daquela apertada, dá, né, e assim sucessivamente, então assim, é um seriado que eu gostei muito, estou muito empolgada, para a segunda temporada, porque os, vamos dizer assim, são dez episódios, os três primeiros, ele, ele é muito isso, que eu estou retratando para vocês, é a gente ser inserido, dentro dessas duas culturas, nos, vamos dizer assim, no quatro, cinco, e seis, né, até o sete, mais ou menos, é o grande momento, do, das picuinhas, é o tomar lá da cá, é o todo mundo querendo, vamos dizer assim, as guerras, tomar os, os reinos, ficar com as coisas, se provar merecedor, e os últimos três episódios, desta temporada, é propriamente dito, da guerra, então assim, o final, é aquela coisa, que você fala, meu Deus, eu preciso da próxima temporada, o que será que vai acontecer, então assim, se você não tem Netflix, tenha, tenha, porque, merece, para você que tem Netflix, e não conhecia essa série, vai lá, comece a assistir, são só dez episódios, o que eu considero, muito amor no coração, porque, dez episódios, de quase uma hora, né, então dá para fazer maratona, para quem curte, não foi o meu caso, eu não fiz, não, não gosto de fazer maratona, eu gosto de assistir aos poucos, eu sou daquela que, assisto, começo a pensar, começar a falar comigo, ai meu Deus, ai não, mil teorias da conspiração, em cima disso, imagino mil coisas, em mente, então assim, eu fui levando, relativamente devagar, a série, mas, a única coisa que eu posso falar, que é positivo, quando você tem a temporada, toda completa, fechada, é que, quando eu queria assistir, mais de um, eu tinha essa possibilidade, né, geralmente, você só consegue fazer isso, quando você está assistindo série, quando você está atrasado, que aí, você não assistiu essa semana, nem da próxima, nem da próxima, e quando você for sentar lá, daqui a três semanas, você consegue assistir os três, de uma vez só, não é o caso, aqui tudo saiu de uma vez, então, eu acho que vale, vale vocês conhecerem, mais do Marco, mais da cultura chinesa, e da Mongólia, conhecer um pouco dos costumes, pensar que, não importa onde você está, todo ser humano é igual, na briga pelo poder, todo mundo quer o poder, não importa o nome que você, que você der, né, para o seu, vamos dizer assim, para o seu lugar, né, ser reino, ser dinastia, ser corte, enfim, todo mundo quer, e todo mundo sempre, briga pelo poder, então, tem uns momentos muito loucos, questão da Rota da Seda, que, provavelmente, na segunda temporada, eu acho que vai ser mais explorada, as outras questões, envolvendo, ópio, e, as drogas, matar, ou as conspirações, então, eu acho que para a segunda temporada, vem muito mais, do que foi mostrado, nessa primeira, essa primeira, eu acho que é mais, para a gente, se habituar, a essa cultura, que é diferente, e aí sim, começar as maquinações, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, não sei se ficou tão bom, assim, quanto os outros vídeos, que eu faço, para o Bom Peixe Poisson, por favor, depois comentem, mas eu realmente indico, Marco Polo, assistam, eu estou muito ansiosa, pela próxima temporada, eu gostei, de tudo que eu vi, todas essas coisas chiques, que na hora, né, a fotografia, trilha sonora, essas coisas, não, gente, eu não fico analisando isso, mas eu fiquei muito impactada, com o que vi, de um modo geral, está muito fiel, está muito bem retratada, então, indico para vocês, essa série, espero que vocês assistam, faz logo maratona, quem gosta, mais avisando que provavelmente, a segunda temporada, só deve voltar, mais para o final desse ano, de 2015, visto que ela saiu em 2014, no final do ano, mais ou menos, então, se ela voltar, é algo para, depois, assim, na metade do ano, na segunda metade, depois de, tipo, agosto ou setembro, tá, então, é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, dessa dica, se vocês gostaram desse vídeo, dê um curtinho, se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, para vocês ficarem por dentro, deste vídeo, e de outros vídeos, que eu falo aqui, para o Montpetit Poisson, né, seja o resumo, seja a Poison Books, seja o Blu 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 Literário, a coluna mais legal de, enfim, é isso, e, o blog tem outras redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter, que é onde eu estou soltando meu veneno, durante todos os dias, né, e convido vocês, para soltar o veneno, junto comigo, então é isso, gente, super beijo para vocês, até o próximo vídeo do blog, tchau, tchau.